Fala João Kleber! Bele? É nóis que tá! Hoje tem sorvete pra todos os gostos, hein? Inclusive da promoção aí, hein? Roda aí que cê vai ver! Ó moleque! Tudo bem bebê? Eu gostaria de um sorvete de tempo! Quer? Dá promoção aí! Tá bom! Tá calor, né? Moça, o que é isso? Agulha de creme, né? Ó, caprichadinho! Moça, mas eu não fiz isso! Moça, isso não é sorvete! Ó meu barato aí! Olha que delícia! Bom? Moça, isso aqui não é sorvete não! Não, não é sorvete aqui não! É gorgozola! Eu quero sorvete de creme! Eu quero sorvete de creme! Eu não pedi sorvete de creme! Eu quero sorvete! A pegada é essa! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Quer dar promoção? Isso! Ah, já tá sabendo que é na casquinha? Isso! Beleza! Calorzinho também, né? Tá bom pra tomar um sorvete de creme, né? Eu sou vacilou, sou sorvete de creme! O bagulho tá falando ali que é de creme! Mas aí tem alguma coisa errada! Ó, peraí, tá vendendo! Não, você tá de sacanagem comigo! Olha aí! Experimenta! Não, isso daqui é creme pra mim, amor! Pelo amor de Deus! Deixa de ser creme, não é creme? Não! Não, a pegada é essa daí! Cuidado pra não cair, bebê! Cuidado pra não cair! Chupa, chupa! Chupa, chupa, chupa! Chupa, chupa! Fala, João Kleber! Belê? Abriu um negócio novo aí, estou à procura de cliente, hein? Roda aí que você vai entender como é que é! Ah, moleque! Estrapalhar ainda aí, hein? Desculpa, estrapalhar aí, tudo bom? Beleza! Tranquilhóia! Bonito olho aí, mano! É bem canso! Caraca, você é simpaticão, velho! Tudo a respeito, né? É! Posso fazer uma pergunta aqui na boca aqui rapidamente? Que até entre nós assim, não sei se você vai ficar! Pergunta, mano! Você come minha rabada? Como é que é? Você come? Come minha rabada, né? O que é isso, rapaz? Você me para no meio de uma praça aí pra perguntar se eu como rabada? Calma aí, o restaurante nosso é ali, ó! Aqui, ó! Ah, essa é brincadeira! É a rabada lá no restaurante! Pensou que era o quê? Você é louco, mano? Acorda, mano! Que raiz, mano! Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos ouvir, vamos ouvir! Vou trocar ideia com você, mano! Opa! Fala aí, tio! Calma, tá em choque, tio! Bombeirão, todo de vermelho! Tira a mão, tira a mão! Qualquer ideia! Não, você tá todo nervoso, tô falando! Tira a mão na minha cara! Qualquer ideia! Vou trocar ideia com você então, de valente! Fala! Eu comeria minha rabada! Ih, sai fora! Calma, calma! Você come minha rabada? Não, não! Deixa eu explicar pra você qual que é a pegada! Não, não! Por que você não come, o bagulho? Não vai precisar desse negócio não! Vai! Vai aí! Vou voltar em 35 minutos, hein! Fala, João Kleber! Belém! Aqui hoje é o seguinte, hein! Produto de qualidade e testo na hora! Roda aí que você vai ver o chicote estralar! Ah, moleque! E aí, firma! Beleza, mano? Vamos dar uma olhada aí, pode ficar à vontade! Esse daí é o... São os tops? Não, o top é esse aqui, ó! Isso aí é tudo de promoção, meu! O top é esse daí? É, esses aqui são os a prova de água mesmo! Escolha aí o bagulho! Tudo a prova dá, mano! Esse daqui é mais pá, mano! Esse daqui é... Sua cara, né? Show, mano! Esse daqui é... Mas como é que você vai saber o bagulho? Tem que saber, mano! Olha mesmo aí e vê o peso que a gente já faz o teste, beleza? Olha lá! Agora, olha agora, olha agora! Aí! 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 Oi, tio! Pera aí, calma! Deixa eu explicar! Calma, vida! Você é louco, truta! E aí? E aí? Calma, calma! Deixa eu te falar, mano! Posso falar? Posso falar com você, mano? Vai trocar o bagulho? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Pode olhar aí, ó! São das promoções! Prova d'água são todos esses aqui! Ah, é? Vamos rir no João Kleber Show! Que é esse? Esse daqui também tá bonitão, ó! É esse aqui! Beleza! A gente vai fazer o teste aí! É a prova d'água! É a prova d'água! É a prova d'água! É a prova d'água ou não é? Fala, João Kleber! Bele! Pessoal, tudo preocupado aí com a gasolina? Eu já tinha solução, ó! Faz tempo! Roda aí que você vai! Opa! Beleza! 479, o Biratã? Sim! Tudo bem? Tudo! Você que chamou aí no aplicativo? Pra onde você vai? Pra Apple? Eu tô indo pra Cotia! Cotia, beleza? Senta aí que o bagulho é novo! Tá louco, meu! Chamei carro, não bicicleta! Mas não tem gasolina no bagulho, irmão! E se viesse uma outra bike aí? Você não ia pegar do mesmo jeito? Não, não, não! Você tá louco! Vai, mas senta aí no bagulho logo! Você tá louco! Eu vou pedir outro agora, cara! Eu não pedi bicicleta! Você vai me levar da Cotia ou na garupa? Você tá louco? O bagulho tá rodando! O bagulho tá rodando! Você não vai pagar o bagulho? Você tá louco? Só Deus é que sabe que hora que eu vou desligar isso aí! Tá bem bolada! Calma aí, cancela o bagulho aí! Ui! Ganhei na faixa! Ai, vamos rir! Vamos rir no show! Show desse comigo! Larissa? Sim, Larissa? Quem é você? Antônio? Senta aí! Quer que eu leve a bolsa? Não, você tá de brincadeira comigo! Não é possível! Eu tô atrasado! Eu preciso ir! Que isso? Eu não quero atrasar o seu lado! Eu tô sem gasolina, não vou ficar em casa improvisei e quero te levar! Que isso? Você tá ficando louco! Mas vamos na manha! Não, a gente tem que cancelar! Você cancela por gentileza? Não, já tá rodando! Eu também não vou sair no preju! Cancela por gentileza? Não, cancelar não tem como! Você tem que cancelar! Moço, cancela! Eu vou cancelar, calma! Eu vou cancelar! Eu vou cancelar! Obrigado.